Atenção, tia do dogão, louco da condução e véia pelada na contramão. Está começando para todos os conjuntos habitacionais mais um Pânico na Band. E olha só o que tem pra hoje. Tô aqui não. Ela vai entrevistar o Gerald? Em busca do episódio perdido do Chaves. Por que você tá triste? E uma surpresinha, ó. E ainda, a turma do Marcelo Sem Dente. Não peguei, como é que é? As notícias imbecis do Semana em Pânico. E a ciência tosca do Verdade ou Mito? Juroqueiro, Márcio. Então é isso. Enquanto eu espeto o Roberto, você fica aí. Porque está no ar mais um Pânico na Band. Juroqueiro.